Oi gente, aqui é a Tereza do Tereza Reads e hoje eu tô aqui pra falar sobre a adaptação de Amores Verdadeiros Se você ainda não leu Amores Verdadeiros, é um livro da Taylor Jenkins Reid que vai contar a história dessa mulher que era casada ela tinha uma vida feliz com o marido, até que o marido vai pra uma expedição pega um helicóptero e esse helicóptero cai nunca encontra o corpo do marido e ele é dado como morto ela segue a vida dela, conhece um novo amor, tá noiva e quatro anos depois o primeiro marido dela aparece numa ligação e fala assim querida, não morri, estou aqui, tô voltando pra casa e ela fica tipo, o quê? Eu li esse livro há uns anos atrás quando o Paulo, a Mai e o Jeff fizeram um vídeo de discussão sobre eu li pra acompanhar a live deles e esse é um dos meus livros preferidos da Taylor Jenkins Reid apesar de ser um dos primeiros livros dela e os primeiros livros dela não fazerem tanto sucesso quanto os mais atuais que ela tem essa pegada de falar sobre pessoas famosas, né esse livro, Amores Verdadeiros, não tem nada a ver com isso eu amei, eu tinha acabado de terminar um relacionamento na época então acho que ele fez mais sentido ainda pra mim porque é uma coisa sobre timing, né o tempo certo pra você ficar com cada pessoa e crescer junto com a pessoa com quem você se relaciona ou não, enfim, vários questionamentos que me fizeram chorar muito e realmente me deixaram muito reflexiva quando eu li o livro a adaptação acabou de sair no cinema inclusive estreou agora, nessa semana, nos cinemas de todo o país então se você não assistiu, fica a dica aí eu fui convidada pela Diamond Filme pra assistir ao filme na pré-estreia então muito obrigada pelo convite, adorei, foi muito legal assisti com várias outras amigas meus, influenciadores literários, enfim e o filme tem mais ou menos a mesma atmosfera ali do livro eu acho que o filme é um pouquinho mais suave ele é um pouco menos reflexivo ele é mais focado no tipo nossa, estou ficando com dois gostosos ao mesmo tempo do que necessariamente na profundidade deste questionamento de tipo, cara, uma pessoa que eu amei muito uma pessoa que eu mais amei na minha vida e que eu vivi um luto por ela, né eu realmente achei que essa pessoa estava morta então, por mais que ela não estivesse o luto e o fato de que eu matei essa pessoa aqui dentro ainda aconteceu versus a pessoa que me conhece agora que me acolheu apesar desse luto apesar desse momento traumático na minha vida, né enfim, acho que é muito mais profundo do que o filme sugere eu também não gosto muito do elenco do filme pra falar a verdade, assim eu acho que... na verdade não é culpa do elenco, coitados no geral eles são bons atores inclusive comparando por outros trabalhos que eles já fizeram e que eu já tive a oportunidade de ver mas... acho que a direção do filme peca um pouco pra parecer uma coisa engraçadinha meia sessão da tarde e realmente essa é a vibe do filme então se você está com vontade de ver uma comédia romântica bobinha, divertidinha, engraçadinha com pessoas bonitas eu acho que fica aí a dica a adaptação também é bem mais diversa que o livro o livro é todo mundo branco na adaptação a gente tem pessoas asiáticas enfim, latinas então eu gosto sim dessa mudança que eles fizeram de uma coisa pra outra não tinha muito na minha cabeça imaginados personagens não tinha tipo um apego, sabe? então não gostei muito do físico do elenco gostei da trilha sonora acho que é uma trilha sonora diferente com músicas que a gente não ouviu mas que fazem muito justo a história que eles quiseram contar então assim, foi uma adaptação que eu esperava mais mas que eu acho que ela funciona porque ela se propõe a fazer que é um pouco diferente do livro o livro é um pouquinho mais profundo mas a adaptação com certeza vai trazer entretenimento acho que é o tipo de filme que a gente vai ver bastante em talvez sessão da tarde ou esses filmes que ficam reprisando é um filme pra gente deixar lá passando e não pensar muito em nada é meio que um comfort movie, sabe? então acho que não era o que eu tava esperando mas ele funciona nesse sentido sim lá depois do filme a gente teve a chance de conversar sobre o que a gente tinha achado da adaptação teve gente que amou, que se emocionou, que gostou muito teve gente que gostou menos, um pouquinho como eu mas no geral ele foi bem recebido e eu acho que se você, principalmente se você não leu o livro você vai gostar bastante da experiência se você leu o livro, vá sabendo que adaptações são adaptações e que tem sim coisinhas diferentes mas também tem coisas bastante parecidas, tá? a cena da ligação, quando a gente descobre que o ex-marido dela o ex-marido viu morto, não tá morto é bem parecido acho que os caras, no geral, mais até do que a mulher entregam coisas bastante legais então vale a pena ir a comparação mas fica ainda mais a minha indicação em relação ao livro se você não leu Amores Verdadeiros eu realmente gosto muito desse livro da Taylor Jenkins Reid tem gente que, enfim, diz que não é o melhor trabalho dela pra mim é um dos melhores sim principalmente pensando nos livros antigos dela ela realmente mudou bastante de estilo literário então não tem muito como a gente comparar um Amores Verdadeiros com Evelyn Hugo, por exemplo mas pra mim é um livro que faz refletir e, enfim, ainda mais eu que sou uma pessoa meio cética é legal refletir sobre esse lugar que a gente coloca na nossa cabeça de coisas que a gente espera de um relacionamento versus o que realmente acontece a gente não controla nada na vida o livro também é muito sobre isso eu acho que o filme ainda traz um pouquinho desse questionamento por mais que seja um pouquinho mais supérfluo é um filme que pra mim ganha muito no tempo ele tem uma hora e quarenta menos até, ele é muito rapidinho eu tenho saudades de filmes objetivos, curtos que vão lá e contam a história que eles têm pra contar e não ficam enchendo linguiça, sabe? então nesse sentido o filme me ganha completamente eu não vi o tempo passar o filme contou o que ele tinha que contar eu me diverti ali naquela uma hora e meia ele cumpriu a função dele no momento que ele tinha que cumprir, sabe? então isso pra mim é um super ponto positivo e errou super rapidinho aconselho que vocês vejam nos cinemas pra gente continuar incentivando aí as adaptações ai gente, acabou a bateria da câmera porque eu esqueci de carregar mas basicamente é isso é um filme fofo, assistam no cinema acho que vale a pena o roteiro é da Taylor Jenkins Reid então acho que ela também fez a escolha de fazer um filme um pouco mais leve, divertido engraçadinho do que necessariamente uma grande reflexão então eu gosto da escolha dela, respeito a escolha dela apesar de eu ter esperado outra coisa enfim, não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram que você ajuda bastante na divulgação do canal tem que se inscrever se ainda não são inscritos clicando nessa bolinha aqui pra receber essa carinha linda todas as semanas vou deixar no box de descrição um link pra compra de Amores Verdadeiros se você ainda não tem o livro se você comprar pelo meu link eu ganho uma pequena comissão sem você pagar nada mais por isso, tá bom? por isso é só, mas eu vejo vocês no próximo um beijo e até lá tchau